Vamos tomar uma aguinha? Ó Pega então Toma, toma Tá tomando água? Oi Você tá brincando ou tá tomando água, hein? Ó, acabou? Acabou Oi Oi Ó Assim, ó Tá bem, hein? Acabou Acabou, acabou, acabou Pronto, ó Manda beijo pra todo mundo, tchau Tchau Manda beijo Ô Acabou Ó Isabel Dá tchau, então Tchau, tchau Beijo, cadê o beijo? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Pziu 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 Guardou a chupeta Tchau.